Cada, cada dia da semana, com um namorado eu tô Vivendo na putaria, desse jeito eu vou que só não, só não pode se envolver Que é pra não dar caô, então pra não trocar os nomes Eu vou te chamar de amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota, 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 bota amor Empurra amor, vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Que com o rapaz é foco, desse jeito eu vou que só não Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca quer de novo, entendeu, entendeu Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A xeré que é bela, ela dá pra ter que ser A xeré que é bela, ela dá pra ter que ser Esse é o W7 Martins, mano É o terror do YouTube Decide seu amor que fala, só não pode se engolver Que é pra não dar caso, então pra não trocar os nomes Eu vou te chamar de vai, vai amor Vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota, 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 bota amor Empurra amor, vai amor Vem amor, bota, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota, 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 bota amor Que com o rapaz é forte, desse jeito eu vou que vou Que com o rapaz é forte, desse jeito eu vou que vou Se tua filha é de maior здесь ela faz o que bem quer A xeré que é dela, ela dá pra quem quiser A xeré que é bela, de novo, entendeu, entendeu Oi, se tua filha é de barrada, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de barrada, deixa ela fazer o que bem quer A série é que é dela, ela tá pra ver EW7 Martins, aperta o play, aperta o play